Esse é o rock das frutas Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a cantar Vou te dar uma dica gostosa, se liga Nessa lista aqui eu vou te mostrar Aqui tem manga, banana, laranja, ameixa, goiaba, pera e abacaxi Aqui tem uva, caju, melancia Tem fruta do sol e de maçã e de uva De noite ou de dia Uma fruta sempre cai bem Vamos dançar saboreando as frutas Se misturar nessa salada de frutas Rock das frutas é a maior sensação Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa, se liga Nessa lista aqui eu vou te mostrar Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa, se liga Nessa lista aqui eu vou te mostrar Aqui tem jambo, acerola, morango Tem jamuticaba, tem jacu e café O meu melão, carambola, mamão Graviola, tomate e abacaxi E pra quem não sabia O tomate é fruta também Então prepara uma salada ou um suco E vem comigo agitar o salão Rock das frutas é o rock das frutas Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa, se liga Nessa lista aqui eu vou te mostrar Esse é o rock das frutas Vem comigo aprender a dançar Vou te dar uma dica gostosa, se liga Nessa lista aqui eu vou te mostrar Aqui tem jambo, acerola, morango Tem jamuticaba, tem jacu e café E pra quem não sabia O tomate é fruta também Então prepara uma salada ou um suco E vem comigo agitar o salão Rock das frutas em qualquer estação Eu, eu, eu Eu, eu, eu Música O que que é agora? Parabéns! Vamos lá! Um, dois, três e já! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Música Música Vai, filho, vai! Mais força! É big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum, juju, 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 juju Ai meu Deus! Ai meu Deus! A boneca tá tudo saindo Cara de boneca vai não ter Viva! Vai lá, de novo, Lucas! Viva vovô! É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, tim, bum, ju, 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 ju Bate palma, filha! Aê! 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 Aê!